Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai, vai, vai Inimigo descendo na área, de olho no céu. Vem, filho da puta. Vem. Tô xingando ele não, roubado. Tem reforços chegando na área. Esse é o inimigo não, otário. Aí, ó. Aí, ó. Faz parte, cara. Isso aqui sou eu. Roubado. Inimigos avançando. Ah, caramba. Ah, que é isso? Não acredito que a bala e a arma tá em cima. De um médico! Uch, de um, jovem, não mata ele. Vá barrer. Os timbarcos. Né, ó... Vá barrer. Ataque de morteiro a caminho. Ataque de morteiro chegando. Preciso de munição de médio calibre. Não deu. Não pegou em ninguém. Que pedido. Inimigo descendo. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Não vou aguentar muito. Vai morrer. Dá as caras aí. Dá as caras aí tio. Levanta aí. Levanta aí pô. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Fica comigo, tudo ganha. Soldado inimigo chegando. Nosso ataque de mordeiro dá caminho. Filha da puta! O inimigo rastreando vocês. Evitem isso. O inimigo rastreando vocês. Evitem isso em mim. Reforços chegando na área. Vai pra zona círculo agora. Marca aí verde. Onde que a gente vai cair? Cara, vou marcar. Indo pra lá. Indo pra lá. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Movimento inimigo. Bante inimigo ativo. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Sistema Trump ativado. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Vande inimigo na área. Vande inimigo. Vande inimigo. Vande inimigo. Vande inimigo descendo na área. Vande inimigo. Movimento Inimigo Avistado 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 Tô indo! Tô indo! Você vai ficar bem, foi só um arranhão. Nossa, o Vant-R tá... Inimigo descendo na área, de olho no céu. Ai caralho! Eles me acertam! Por que que surgiu esse cara? Tá em cima aí, ó. Em cima, em cima, em cima, vem! Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Ai! Tá em cima, tá em cima, tá em cima! Seu companheiro, a gente vai fazer a luta. Bom trabalho. Sua equipe entrou na zona segura. Vai voltar. Tô indo, tá em cima, ó. Fuzil de assalto aqui! Fuzil de assalto aqui! Fuzil de assalto aqui! Fuzil de indirido chamaram, ataque aéreo! Findo pra lá! Aé, eu tô vendo um aqui! Me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó. Tô contigo. Ó, tá subindo maluco ali, hein. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, subindo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Atenção. Tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Soldado inimigo chegando. Opa. Matando inimigo. Ai, descei. Alvo abatido. Sem bala, rapaziada. Vou comprar, vou comprar munição. Vante R, hostil no ar. Estação de compra aqui. Inimigo descendo na A.O. Estão atirando em mim. Vante inimigo ativo. Inimigos avançando. Munição aqui. Liberando munição aqui. Valeu, meu camarada. Vante saber dentro do terreno. Não, só agradeço. Por que que tá vermelho aqui, nossa? É... Cuidado com a cabeça. Sniper! Sua equipe está dentro da zona segura. Estou vendo um aqui. Movimentação. Inimigo descendo na área. Joram céu. Inimigo na área. Aí, que que é? Bunch inimigo no ar. Matinador deles. Tem esquiva, sabe jogar e... O que que é? Vante inimigo. Acabou o seu inimigo. Acabou o seu inimigo. Já tem vínculo marcado. O inimigo descendo na rede. Você perdeu sua chance. Estou indo. Inimigo aqui. Estou vendo o inimigo. Me acertaram. Indo pra lá. Movimento inimigo avistado. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. E que faz? Bora, vamos lá pegar ele. Batei. Pegou ele. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Malutei. Todo mundo sabe. Eu vou marcar ali, ó. Vou marcar. Malutei. Tem cara ali, ó. Marquei. Vante inimigo na área. Sniper aqui e... Vai ver com a cara. Vante inimigo no ar. Tem dois. Departando inimigo. Quatro, quatro, quatro. Quatro caras aqui. Quatro caras aqui. Cuidado agora. A ressurgência vai acabar. Vante inimigo na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Inimigo no ar. Vante inimigo. Aí, aí. Tem quatro caras ali. Tem coisa boa aqui. É melhor ir pra zona segura agora. Mila de supressão ativada. Está geral sem colete. Vamos se abrigar, rapaziada. Vamos se abrigar, mano. Vamos, geral. Vamos, geral. Cadê vocês? Bora. Vamos se abrigar, mano. Bora, bora. Tem munição. Atividade aí. Atividade aí. Tem munição aqui. Movimento do inimigo. A ressurgência já era. Sem mais segundas chance. Caixas de sentimento já amastezidas. Recomendamos que aproveite. Cadê a ponta? Cadê a ponta? Cadê a colete? Cadê a colete? Marca aí o colete. Marca o colete. Ele pode ter o inimigo marcado. Marca de arremesso aqui. Cadê o colete? Eu não vi. Calma aí. Não sei nenhum, mano. Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui. Cadê? Me dá aí. Eu aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Marca aí. Tem outro aqui. Vai pra zona segura. Vamos descer pra ali, ó. Vamos. Vamos. Tão atirando em mim. Ah, poxa. Caralho. Caralho. Tem um squad aqui. Tem um squad aqui. Tem um squad. Melhores. Parabéns. Vai subir, vai subir. Vai. Aí, tem um caba de cara, louco. Essa é nossa. Essa é nossa. Vant R hostil ativo. Vai subir, subir, subir. É uma criança. Tem uma brindagem aliada aqui. É uma criança aqui. Cadê? Vamos lá. Eles mobilizaram o Vant. Caralho aproximando. É melhor ir pra zona segura agora. Muito bem. Agora subir. Agora tem nós dois. Aqui, pique dentro. Essa área tá perigosa. E por bobo, Jô. Epa, aqui na frente. Espera. Caralho. Cai, 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 cai. Me salva aqui, me salva aqui rápido. Porra. Só tem mais um. Só mais um. Porra, nossa. Caralho. Pegamos, porra. Boa, porra. Rapaziada. Vamos jogar mais uma junto. Bora, mais uma, bora. Mais uma junto. Bora, bora. Mais uma junto. Vou botar aqui pra rolar de novo. Vai botar pra jogar de novo, né? Vai jogar de novo, de novo, de novo. Vou jogar. Vai jogar de novo, de novo, de novo, de novo.